Em todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão, mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Vem cantar comigo, Pabllo Com o maior prazer, Unha Fertada Obrigado pelo convite Vem tudo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão, mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel